Rafinha solta a bola pro Jurinho, devolveu pro Rafinha, fez o cruzamento pro Babi Chegou pro baixo, o corte, Matias Sossa! Gol! É do América! É dele, Matias Sossa, camisa número 10! Na jogada em velocidade pela esquerda, o Alan Miguel fez o primeiro corte Mas ela assombrou na boa, a perna canhota afiada do argentino Matias Sossa, xodó da torcida americana, apareceu livre na entrada da área Soltou a bomba de perna esquerda Não vai levar nenhuma! Gol! É, Sousa, 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 Sousa! Aê, Sousa, aí fiz empato aqui, agora América 2 André dos Reis 1, força Sousa, camisa número 10 Tá aí, tá aí pessoal, América fiz empato aqui no Univaldo Pereira Agora América 2, André dos Reis 1, aí solta, camisa 10, o outro gol Valeu Sousa, valeu Sousa, valeu Sousa Sousa, valeu Sousa Música Ouvindo na perna esquerda O desloca pelo centro do campo Faz o lançamento pra área Pedrinho Gol PEDROAMÉRICA Pedrinho Camisões Na empregada do Bacia Sousa Se apresentando pro jogo pra organizar Pra marco Ouvindo na perna esquerda Ouvindo na perna esquerda E a bola de perna Ouvindo na perna esquerda E a bola de perna E a bola de perna Vamos lá Babi Vamos lá Babi Vamos lá Babi É gol da América É gol da América É gol da América Babi 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 É gol Primeiro que eu sou Na Copa 5 A bola de perna Ouvindo na perna Ouvindo na perna Ouvindo na perna Levantou Bola na área Chave agora no toque Não valeu O Ejane e Caetano paralisou Ouvindo na perna 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 É mas agora pintou a tabela Rafael Carioca Pro Sousa Bateu pro gol Ela de fia Aí vai embora A grande final A grande final A finalista Olha o Afonso Uma bola direta do Sousa Teve que retornar Dar um passo pra trás O Afonso Pra colocar pela linha de fundo Mano Mano É que tem um pedrinho Subiu pra ali O Vladimiro Toca de cabeça E quem sabe agora o América Quem sabe o América O toque desviou Mais um escanteio Se ele voltar Vem por aqui O Che faz o cruz Vai ver Toque bonito do Sousa Toque bonito No primeiro paus Tirooso ali É cobrança ao Pedrinho É cobrança ao Pedrinho Trabalhou pro Sousa Dominou Bateu pra dentro da área Tira o Murilo Toma de novo A torcida Acredita no empate Olha o tapa do Quaresma Sensacional Levando pro Pinto Um empate Subiu o Pedrinho Ali pela pauta esquerda Sousa Devolução Na direção do Babi Ajeitou pro Pedrinho Chega Deixa o Dilsinho Ajeitou pro Pedrinho Dilsinho Ajeitou pro Pedrinho Bateu pra cima Passou pra minha primeira Mandeu meio Do fogo Eu tô basei Bom ataque do América Vai despertar pro Bicha Eu tô Bicha I feel the night by my side I feel the night by my side I feel the night by my side The city is safe, I should hold you till you're braver Take hold of me I've lost my life A vision now you make sure it's okay And Lima, who ended up with France, but is fighting for America For our dear Luiz Pilula Menezes Olha o goleiro de Ronaldo Anjos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Na cobrança do argentino Matias Sussa Da esquerda na bola, fez o levantamento, subiu Carlos Alberto na trave Bola pra dentro da área Na cobrança do Sousa Tirou de soco ali o cara, ele bateu Ih, Babi, olha aí, pode ser, pode ser, Babi Esperou, voltou, o Babi ainda, é o gol, olha o gol Falta de arranque, sobra de qualidade na cobrança desse escandeio De perna esquerda, fez o levantamento, Babi pra fora Na bola parada pelo alto Sob essa cobrança de escandeio Levantamento de bola pra dentro da grande área Tocou de cabeça o Paulo Henrique Pedrinho bateu, tem Ganhamos, olha a bola, olha a bola, as coisas foram fora Ih, não dá não, não dá não, Pedrinho Não dá não, Pedrinho Tocou de cabeça o Paulo Henrique Tocou de cabeça o Paulo Henrique Tocou de cabeça o Paulo Henrique Wagner Diniz Tá falando dos pés do Sousa O Caçado teve sua autoridade Jogador que veio do futebol do Inquilio do Paulista Sousa Bolinho Outra vez com o Argentino Perna esquerda na bola Faz o levantamento, buscava o chá E consegue o toque o jogador americano E ele correu o campo inteiro Passou, batido pelo Wagner Diniz E o passe do Bruno Veiga foi errado Volta à América Pedrinho Toca, deixa na passagem do Matias Sousa Carvalho, jogada de início Primeiro pela bola, só para os pés do Matias Sousa Com muita qualidade, não deve jogar em dois lados, né? Sim, o América deve mandar o jogo de quatro pontos aqui É diferente do primeiro tempo, é um jogo equilibrado, boas ações das duas equipes Interfere no jogo, né? Porque a bola muitas vezes está batendo ali no lado Durante o ano, já está sendo soltado na primeira decisão Opa, garoto! O Saic ali está com a força, Sousa, 17 no campo pelo Júlio Pericano Só ele, como ele não encorreu muito ali, está subindo demais Lembrou a Uina, né? O Palmeiras agora É, rapaz, impressionante Esse é o palco a palco para estar com a gente Ele está com a nossa mensagem, o seu fim, o seu carinho A bola, eu vou por mais do que o recuperação do América Bate, rebate na troca de passe Com a chuva ali nos pés do Babi Botamento do Pedrinho Mata no peito, cobre Vai ganhar os aplausos aí do Arquipo Mata no peito, Sousa Vira, a marcação do Henrique, empacado O saco do Pedrinho, só venha para o Silva Espara na ponta direita com Sousa Rodovina, de perna esquerda, colocou na frente Pedrinho, está a defesa do América com o Rafinha Sousa, dominou, escapa na marcação Tira o Henrique também da Alessandro Silva Passa nos pés do Sousa Vai ganhar os aplausos aí da arquibancada Dito e feito aí, ó Depois de perguntar de cena com ele mesmo E era Está deixando o gramado aí o autor do gol do América Segura o gol da classificação americana